Música Palavra de Bosch, pela primeira vez em Itumbiara, Goiás, dia catorze de maio Se mamar, se mamar Se mamar, se mamar Tic tac, não guia, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate E eu e tic tac, não guia, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Ela é um piqui aqui de Goiás Ela é um piqui aqui de Goiás Você tá gostosinho no colinho do papo Ela é um piqui aqui de Goiás Ela é um piqui aqui de Goiás